Meu nome é Anderson Lopes, tenho 24 anos e estou muito feliz aqui e espero ter sucesso e poder ajudar a equipe junto com os companheiros. Treinei um pouquinho, mas eu já vi as pessoas falando e eu já... Ah, quando me falaram que eu vinha para esse time, só ouvi coisas boas, de jogadores, dos meus empresários. E quando eu cheguei aqui não foi diferente, a cidade é muito boa, hoje eu treinei, já me senti bem, já me sinto em casa, então espero ser muito feliz aqui. Foi muito bom, aprendi bastante coisa, principalmente na questão de educação, mas fui muito feliz lá e espero ser feliz aqui também. Eu acho que a dedicação, vou ter que me dedicar mais ainda, ficar mais esperto também, porque no Japão já me falaram isso também, que aqui o campeonato é muito mais pegado, muito mais forte, então vou me preparar bem para esse tipo de coisa. Eu acho que eu sou um... tenho muita vontade de dentro de campo, eu odeio perder, como todo mundo. Muita força física, minha parceria é força física, chute, e me doar para a equipe. Pode contar comigo, pode confiar em mim, eu espero dar o meu melhor, sempre dentro de campo, vou dar o meu melhor. Vou lutar pela equipe e, se Deus quiser, vamos fazer um ano muito bom. Vejo vocês no estádio, vejo vocês no campo, nos apoiem e vamos ser felizes juntos. Tchau, tchau.